E aí rapaziada, vem comigo mano, é hoje rapaziada, só vem, vem comigo Balança devagar, balança devagar o pote É louco rapaziada, mano, só é muito top Tô seguindo invicto, difícil pra eles ver um favelado rico Nós é o trem, vários querem ser também, mas trem bala original tem que vir do de nós, velho Vários amigos, a liberdade dos amigos vai cantar que o senhor é meu pastor E que Jesus não guarde, nesse locomo não, não E que Jesus não guarde, não dá minha bala, melhor sair da frente do trem bala Só pitibu de raça, alto igual falcão, fazenda ronda com os cria O forte do homem se tenta contra nós, do amigo destaca no pano Um pântano no gosto, nós segue lucrando, metade de vida concluindo e Deus abençoando Lealdade aos parceiros, não esqueço da minha raiz Verdade de todos os unidão Mercerou o comunal E a nossa transparência Remando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio A cara do chefe Crime perfeito Mesmo daquele jeito X6 nervoso Cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai Vamos lá, mozinha Vamos lá, mozinha No chão Faz a pose Podo ver Se me der essa chance Com as coisas Eu ia querer Comer te pegar Cadê? Hoje o meu fiozinho vai marolar Escolha a joia marenda e o traje mais raro Desacreditou de mim E pros falso Me desculpa Isso não é meu fio Muito novo e tanta coisa pra alcançar Alcançar Vido Uma hora gigante Varo Despecou Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima Calando a boca de Já me vê cair Isso não vai adiantar Vencer só Jesus Pode me parar Adiantar Eu travassei Todo tempo Determinado Nasci pra vencer Isso já tava Predestinado Traz a pé Traz a pé Fala um Traz a pé Traz a pé Tô cheio de ódio do governo Mas também em tema Nunca me deu nada E só me tiro Esse jogo é só pro manos Que sabem jogar Jogar É rapaziada Vamos de boa Tem que ter cuidado Rapaziada O sonho é muito bom Mas tem que andar ligeiro Estão preparados para o E T T E além de tudo isso A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chá perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Eu sou o combo perfeito pra iludir Nossa, mano, o dedo é muito alto, velho, sério Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Aonde passa que dispara os alargos, velho, sério, louco Vamos embora Pegamos o sinal O clima tá bom e não é pouco Nave nova com banco de cor Mas se enfeito o pescoço Vivendo o sonho de crise Que todo dia recalque briga No máximo querendo fumar Teima de uma bebê jogando pra cima Vida longa pra quem se arrisca Coitava de caputico Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Não tem como não olhar Brota na base E hoje tu vai sentar Ei, ei Pego atualizado Menocalibro Eu e ela nem roubo Fazendo dinheiro Fazendo meu nome Vão bater de frente Com um pó de laguante Com gelo de copo É grande é bebê E do fechado Pio de carro Beijo Elas tão querendo Me feia no pai Sei Que todo mal contra mim Vai cair por terra Olha o alarme Parou dentro da casa Você tá doido Você tá doido Eu tava em casa Mas eu nem você Você de balada Que você ouviu E depois você não dei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Eu nem o bicho Eu nem o bicho Eu nem o bicho Mano, a mulher saiu aí de fora Com uma cara Ela ficou meio que Desacreditada, mano É muito alto Na baseada Você é doido Você é doido Eu não tô Oh, não Me ver no topo Deixaram excitada E a vida é cheia de joia Por isso pesado De notas e notas Espera Quem duvida Eu não chegou Chegando no modo E o pior de tudo Mano, é que eu te avisei Essa música do drag Mano, tem graça, viu? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu nem os manos Saímos do nada Com o meu cash As horas peladas Com o meu casco Então estou Andando Eu não tenho mais Jogo dinheiro pra ela Não estou ganhando por mês Não estou mais que o suficiente Colecionando os artigos de grife Agora Apesa de frente pro mar Tendo ao peão pra nós brindar Nossa vida é só desfrutar Apesa de frente pro mar Lombada Ai RIC RASTRO RIC RASTRO O YouTube é seu laurenta Vai dançar pela Vem aí pra nós Eu tô cheia de uma ndade Voltei na base pra tritar Sei que o tu tá na intenção Vou botar Soca Tudo bem Muda Porque se o YouTube é seu laurenta Vai dançar pela Vem aí pra nós O YouTube é seu laurenta Voltei na base pra tritar Sei que o tu tá na intenção Mano Mano Não sei se ele tá escutando Mas se liga Ele tá doido Mano Não sei se ele tá escutando Mano Você é louco Parece que tá destruindo a caminhonete Por dentro Grave A voz Tá muito Massa Tá bem reguladinho o som Mas Não vamos ficar mais tempo aí na rua Porque é meio perigoso Como a gente anda Com o som muito alto Não vamos ficar Bobeando aí Que Vocês sabem Som é da hora Mas tem que saber Usar No lugar também Tem que ficar meio esperto Então Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não tá perdendo Vem o video Segue lá no Instagram Que lá vocês ficam mais por dentro Sobre o meu dia a dia Tem vários vídeos lá também Foto E é isso Tamo junto É nóis E Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho